Olá, bem-vindos ao Unicentro TV. A atenção à saúde na terceira idade é de fundamental importância para o bem-estar de quem está na melhor idade. Pensando nisso, a Unimed promoveu saúde preventiva. Confira como foi com a repórter Jéssica Lang. Dentre as atividades desenvolvidas pela UNAT, está a de manutenção da saúde do idoso. Para isso, profissionais de fisioterapia, nutrição e enfermagem da Unimed realizaram palestras visando a prevenção das doenças que surgem com o envelhecimento. Conselhos simples como evitar gorduras saturadas que podem aumentar o colesterol, ou evitar acidentes em casa, os acidentes domésticos que aumentam os riscos de queda. Enfim, cuidados simples no dia a dia que podem aumentar a qualidade de vida e prolongar a saúde, prolongar a longevidade. No encontro, foram realizados procedimentos para a medição da pressão e teste de glicose. Orientando os idosos sobre a importância de cuidar da saúde, de cuidados preventivos com relação à queda do idoso dentro de casa e com relação a hábitos saudáveis na alimentação. Com o envelhecimento, o desgaste físico torna-se mais evidente, através da dificuldade em realizar determinados movimentos e até mesmo a perda da memória. A medicina tem trazido algumas informações, baseado em pesquisas, que podem ajudar a retardar esses comprometimentos. Por exemplo, os exercícios físicos podem prolongar a mobilidade. Os exercícios mentais podem ajudar a longevidade da memória. Então, os objetivos da UNAT de trazer a melhor qualidade de vida podem ser obtidos através dessas parcerias. Para os unatianos, a experiência foi enriquecedora. É bom a gente ouvir de vez em quando para não cair no esquecimento. Exatamente porque são procedimentos simples, comportamentos simples e que às vezes não se dá importância e são fundamentais. A gente sempre aprende alguma coisa a mais e é melhor prevenir do que remediar. O Unicentro TV termina aqui, mas continue ligado. Em breve nós voltaremos com novas informações da nossa Unicentro. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.